Música Esta quarta-feira, Felicity Iward recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem a todos os que revelam preconceito com o seu corpo. A modelo Plus Easy publicou uma fotografia em biquíni na sua conta de Twitter e na legenda da mesma deixou um recado aos haters. Para o casal que estava sentado na praia rir e atirar-me fotografias a desfrutar as minhas férias, tirei esta foto. O meu corpo é tão digno como o vosso. Vou viver a minha vida da melhor maneira e vocês podem continuar a lidar com as vossas inseguranças, lê-se.